Caguei! Eu caguei! Ai, gente... Ai, não, não... Você começa a ser um chacão. Eu sei, tipo assim, é que eu tô muito nervosa. Oi, oi, meus amores! Tudo bem? Tudo bom. Aqui é a Gamingo Veia e olha só com quem eu estou. A minha destruidora de sonhos favorita da Polônia e do mundo. E na Polônia, não é minha? E na Polônia. Ela veio aqui no meu YouTube Space. Não, eu fiz um tour completo, assim, com meus olhos, para não esquecer. Porque, gente, assim, se eles piscarem, eu já tô levando tudo e ninguém vai ver nada. O bom é que é tudo muito pesado e de esmumpa. Então a gente percebe se vai... Que a gente já é assim, né? Tudo bem, então. Gente, estamos aqui, então, né? Com a Carol, minha amiga maravilhosa. Tudo bom? Olha que perfeita. Exagera, eu tô com a boca bem machucada. Eu também. Eu também. Grito e frio. Porque eu não sou acostumada com o frio da Polônia. Tá bem cagado mesmo. Tá vindo lá de patins e o negócio cagou tudo aqui. Mas tudo bem. E vamos falar hoje sobre perrengues de viagem. Perrengue de viagem. Perrenguinho chique. Perrenguinho chique. É que é assim. E a pessoa fala que você tá reclamando. Mas assim, poderia não existir, não é mesmo? Dá pra piorar, não reclamo. Dá pra piorar. E a Carol Capel vai contar um pouco dos perrenguinhos de viagens que ela viveu nessa vidinha de meu Deus. Então conte, Carol. Vamos começar de trás pra frente. Vai. Eu estava lindíssima me achando em Las Vegas. Né? E daí eu fui viajar com uma pessoa muito chata. Sabe aquelas pessoas que tipo, tudo enrosca e vai no banheiro. E era uma pessoa que assim, querendo ou não, ela era doente. Ela tinha toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Então, ela ficava tipo 40 minutos no banheiro lavando a mão. E aí tipo, eu não aproveitei a viagem. Eu estava super assim. Eu acho que a diarreia que eu tive, que eu vou contar já já, foi tipo, justamente porque eu já estava, sabe, assim... De saco. É, eu não aguentava mais ela. E aí, bom, enfim. Ela era minha amiga, não é mais. Me deu um golpe. Depois eu te conto. Que isso aí não pode falar, né? Que isso aí não é perrengue de viagem. Tudo bom. Enfim. Aí a gente foi viajar juntas e tal. E daí, ela não queria comer em lugar nenhum. Por quê? Porque ela tinha toque com limpeza. Ela só queria comer no Starbucks. Ela não pode nunca ir pra Paris, né? Não, ela tinha... Não, tipo... Aí todos os restaurantes iam envenenar e matar ela. Ai, não. É, nesse nível. E o Starbucks, não. Aí ela... Eu estava tipo, era 11 da noite. Eu estava verde de fome, porque ela não queria comer em lugar nenhum. Ela falou, ai, vamos comer no Starbucks. Aí eu pedi um lanche do Starbucks, que era tipo... Ai, um pãozinho lá, com cream cheese, sei lá. Eu estava com muita fome. E eu acho que o bagulho estava lá, tipo, há muito tempo. Era dentro de um cassino lá, que a gente estava. A gente estava no MGM, né? Que era meu sonho ficar lá com os bidis, o show e tal. Maravilhoso. Tudo lindo, é bem happy day. Aí, ela foi embora, graças a Deus. E eu sou ateia, mas foi graças a Deus, na época. Porque, olha, estava bem complicado mesmo. E eu, lindíssima, fui para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, eu já estava com muita dor de barriga. Mas eu estava, tipo assim, eu estava passando mal. Eu estava com calafrio, eu estava, tipo, ruim. Aí eu falei, mano, eu não comi nada. Eu só comi no Starbucks. Então, foi o Starbucks, né? Óbvio. Aí, passei do portão de embarque, beleza. Estou sentada, assim, trabalhando no computador. Eu senti, Gavi. Viva, venha, venha. E eu sentada trabalhando, no saguão do aeroporto. E eu senti, eu falei, puta, eu caguei. Eu caguei. E eu falei, fudeu. Você estava com as calças? Sim. E eu estava com uma calça de pano molinho. Que eu falei, mano, na hora que eu levantar daqui, o bagulho vai escorrer, vai chorar até a meia. Bom, olha só o que eu fiz. Calma, que piora, tá? Até, inclusive, a calcinha que eu comprei está pendurada no varal ali, tá, gente? E a gente tem esses perrenguinhos chiques aqui, que meu varal é ali, fica secando na caldeira. O que aconteceu? Eu levantei, aí eu falei, tá, eu passei por uma Victoria's Secret, então tem calcinha. Eu amarrei a blusa na cintura. Vamos, você nem anda. E fui na Victoria's Secret. E, tipo, a mulher querendo conversar e tal. Ai, você quer um desconto? Não. Porque eu paguei 11 fucking dólares na calcinha. Era o que tinha. Aí eu falei, tá, eu preciso de alguma coisa pra me limpar. Daí eu fui nessas, tipo, essas lojinhas assim, Relay, que tem, sabe? E eu comprei um lenço umedecido de mão, que tinha álcool. Ai, passou no... Calma, eu fiquei uma semana sem poder sentar. Aí eu, era a única coisa que tinha. Aí eu fui pro banheiro, troquei toda a roupa, né? E aí, o que que eu fiz? Eu já comprei logo duas calcinhas, porque eu falei, vai que vai de novo, né? Óbvio. E já coloquei na mochila. Bom, a hora que eu passei o lencinho, ardeu muito, muito, tipo, muito. Quando eu voltei pra casa na Flórida, eu fiquei, tipo, uns quatro dias de cama, assim, sentindo muita dor. E, tipo, com as pernas, assim, né? Socorro, socorro. Tipo, querido, assopra meu, o cu que está ardendo. Era bizarro, Gabi, bizarro. Aí, esse foi um perrenguinho que eu passei. Não, esse foi um perrengão que você conhece. Em Las Vegas, depois disso, eu viajo com três, quatro, cinco calcinhas na mala de mão. E nunca mais comer no Starbucks? Não, eu como, tipo, como? É, mas eu acho que não foi o Starbucks em si, foi a raiva que eu passei, entendeu? Com aquela mina chata. Foi isso. Quem disse que raiva não emagrece? Mano, que raiva foi essa, não é mesmo? Que deixou meu cu parecendo meu cachorro, pra fazer três semanas. E esse foi o perrenguinho de Vegas, né? Esse foi o melhor de todos, gente. É, porque é de trás pra frente. É de trás pra frente. Ai, mano, esse aqui é na sua cidade, Paris. Paris, é a terra dos ratinhos. Eu amo, mas, né... É na sua terra, Paris. Minha terra, Paris. É, no seu país. No meu país, Paris. O que aconteceu? Eu fui pra lá com o Eduardo Wizard. Você conhece ele? Sim, sim, conheço. Tá, e aí maravilhoso, tudo. Aí eu falei, Edu, vou pegar um Airbnb pra gente, que a gente fica mais de bosta, a gente vai fazer bagunça, gravir essas coisas. Bosta. É. Aí, pegamos o Airbnb, era tipo uma mini casinha que cabia dentro desse quarto que nós estamos com. Sim, sim. Aí tinha uma cozinha, tinha um banheirinho, tinha uma cama de casal embaixo e uma outra assim que subia em cima. E era tudo bonitinho, sabe, Gabi? Aí na primeira noite eu comecei a ter muita coceira na perna. Muita, muita, muita coceira na perna. No dia seguinte eu acordei e eu tava com a... E não foi barato não, tá? E era tipo bem no centro mesmo. Não, não tem Airbnb barato. Não tem nada barato lá. Não existe. Pra ficar, você vai dormir na rua se não você quiser barato. E aí minha perna inteira tava toda picada, tipo desde aqui da cintura até embaixo. Eu falei, mano, isso é pulga. Porque pulga ela vai picando e ela vai picando em carreirinha. É verdade. Então tipo, tinha um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Eu falei, é pulga, cara. É verdade. Eu falei, mano, que ódio, infestação de pulga. E eu não tinha o que fazer. Aí o que que eu fiz? Eu passei na farmácia, comprei lavanda, que pulga não gosta de lavanda. E eu dormi besuntada na lavanda, de dar cabeça até os pés. Mas você viu alguma? Não, não cheguei a ver. Mas era pulga. Aí no dia seguinte eu acordei mais picada ainda. Eu tava até a barriga, eu tava até as tetas de picada. E eu tava com muita coceira, eu sou muito alérgica. E começou a empolar, empolar. Aí o Edu falou, amiga, dorme aqui em cima. Aí eu subi lá na beliche do Edu e dormiu. Aí eu ia ele na beliche, tudo amassadinho, ele num cantinho, um no outro. Porque pulga não pula tão alto, então não ia pular lá na beliche, né? A sorte foi que a gente ficou tipo quatro noites e eu percebi tipo na terceira que era pulga. Eu mandei um textão desse tamanho assim pra mulher ver bimbi falando, esse lugar tem pulga, não sei o que. Ela, je suis désolé. Eu falei, je suis désolé teu pulgo. Quem tá desolada sou eu. Eu gastei mó grande lavando, tô bem soltando que tô dura. Gente, eu tava fedendo lá. Então assim, depois daquele dia, nunca mais eu fiquei bimbi em Paris. Nunca. Eu fui pra lá agora. Eu sempre fico e sempre tô na Javiraca. Eu fui pra lá agora em outubro, a gente ficou num Ibis, né? Um hotel que não é o mais caro, mas foi super caro porque era na rua da Torre Aysel. E você levou o Aladim também. Levei o Aladim. É mais caro em conta disso também. Eu paguei o Pet Fica, era 150 euros. E depois do estacionamento deu 150 euros também. Maravilhoso. Aí pelo menos não tinha pulga. Mas assim, nunca mais, nunca mais eu fico em Airbnb lá. Porque foi assim uma coceira infernal. Não, eu só tive perrengue com Airbnb. Só que tipo assim, é o mais barato em Paris. Se você vai ficar muito tempo que nem eu, eu vou ficar tipo um mês lá. Então, se eu vou fazer hotel, eu vou morrer. Eu nunca vou ficar pagando essa conta. Você vai começar hoje pra pagar só quando você morrer. Exatamente. Mas vamos lá, Carol. Próximo. O próximo foi que eu tive hipotermia na Itália. Ah, como assim? Que lugar. Eu tava. Eu acho que era a Verona. É, Verona. Eu fui na casa de uma amiga minha, mano, não era culpa dela, sabe? E tipo, ela é toda hippie assim e tal. Ela falou, amiga, vem cá passar. Ó, Vivi, se você estiver vendo isso, não é culpa tua, tá? Só eu que sou o poder mesmo. Ela tirou, relaxa. Aí ela é toda hippie, toda maconheira e tal. E ela fala super devagar e ela é toda de boa. E ela falou assim pra mim, amiga, eu vou comprar você um colchão de ar. Falei, beleza, né? Porque, meu, se bota alguém pra dormir no colchão de ar aqui em casa, você viu? Tá super quente aqui dentro. Sim, verdade. Eu falei, beleza. Aí comprei uns pijamas lá na Primark, do Harry Potter e tal. Fui dormir com o meu pijama todo ar linda, me achando. Deitei no chão, gente. Eu comecei a passar muito frio, muito frio. Por quê? Os aquecedores da Itália não são iguais os daqui, né? Tudo muito velho, tudo muito antigo. Então, as coisas não esquentam. E a casa tinha piso frio e eu dormindo no chão. Enfim, eu levantei, botei tudo quanto é blusa que eu tinha e voltei a dormir. Não dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu já ia pro aeroporto, porque eu só dormi uma noite lá. Meu, eu tava com a boca inteira roxa. Você passou batom, cara? Não. Eu tava com a boca inteira roxa. Eu tava com as extremidades, assim, do corpo roxo. E tudo, assim, eu não sentia, sabe? E eu sentia uns calafrios, assim, um frio, assim. Você já é branca. Eu tava roxa. Aí eu falei, mano, eu acho que eu tô com hipotermia. Aí eu peguei lá no aeroporto de Verona, que eu já conheço lá, eu comprei um macarrão que era quentinho, que eu tomei uma sopa, tomei um chá, tudo que era quente eu botava pra dentro. E nada do frio passar, nada do frio passar. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei, tipo, uns dois dias de cama. Aí eu fui descobrir que eu tive princípio de hipotermia. Você tava morando na Itália? Não, tava aqui. Ah, já, tava aqui. Aí eu descobri que eu tive princípio de hipotermia. Muito bom, gente. Perrengue maior, será? Não, diarreia, hipotermia, tudo que é doença, é pulga. O da pulga foi foda. Não, gente, tá demais. Ah, e esse é muito bom. Eu sei até vídeo no meu canal. Deixa eu ver se é onde eu sei. É do Parque das Baratas. Você, óbvio que eu sei. Nunca, nunca iria nesse lugar na minha vida. Mas a gente foi enganado. Foi mesmo. Por quê? Porque tem um lugar que fica passando nesse canal de curiosidade, assim, como o maior parque aquático coberto do mundo, na Alemanha. É montado num hangar, assim. E realmente, é um hangar da Segunda Guerra Mundial. O lugar é imenso. É grandão. É imenso, gente, sério. Tipo, é um quarteirão, assim. E ele é alto, então você não imagina. E a gente tava muito empolgado pra ir nesse lugar. Ele fica aqui na divisa com a Polônia, cinco horas de viagem. É quase em Berlim. Então é bem na divisa com a Alemanha mesmo, é aqui perto. Aí fomos, a gente foi pra Berlim, que a gente foi assistir um show, tudo lindo, maravilhoso. Na volta era o parque aquático. Aí, na cidade ali, a gente não poderia ser hospedado dentro do parque aquático, porque tem hotel, tem cabana, o pessoal dorme na areia, um negócio bem legal, essas coisas bem loucas. Lá dentro do hangar. E é tudo um clima tropical, é aquecido, não sei o quê. É, tem vários negocinhos, eu lembro. É, e aí a gente super empolgado pra ficar lá dentro. Ainda bem que a gente não ficou. Porque a gente tava coladinha, não podia cachorro. Aí eu aluguei um Airbnb numa cidade que não tinha nada, só tinha aquele Airbnb. Mas uma casa linda, um tiozinho, assim. Primeiro que o cachorro dele era o demônio. Ele falou, olha, se a cadeira estiver aqui, você não saia de casa que meu cachorro vai te matar. Eu já até fiquei com medo desse cachorro. Eu falei, eu shortei, cherteja que é um cachorro? Porque ele parecia, sei lá, uma fera, não sei, uma coisa assim. Mas o tiozinho é um amor, ele fabricante de linguiça, lindíssimo. Aí a gente dormiu, no dia seguinte a gente ia pro parque. A gente tava muito empolgado, a gente não conseguiu nem dormir. A gente acordou às 5 da manhã. Meu, eu lembro. Porque o parque falou que abria às 6. E 6 horas da manhã estávamos nós, pequenininho, lá no parquinho. Eu lembro da cara do Marcelo, tipo, mano. Mano, sério, aí a gente entrou, assim, e era tudo bem quente lá dentro, com umas plantas. Tinha uns coqueiros, não tinha? Tinha uns pássaros andando pra lá e pra cá, que eu já fiquei com dó dos pássaros presos naquele domo. Mas até aí eu falei, ah, tudo bem, eu vou na piscina. Bom, chegamos na piscina, tinha uma piscina, metade em reforma. E tinha uns bêbados dormindo, numas cadeiras de praia que tinha lá, que acham que não quiseram pagar o hotel. Não sei, gente, sério. Uns bêbados com umas malas, dormindo ali na piscina. Aí o Marcelo falou, nossa, será que o povo tá dormindo aqui? Porque eu falei, ah, porque não quis pagar. Porque era cara, tipo, uns 80 euros à noite pra dormir ali numa barraca de praia. Bom, aí eu fui subir, assim, numa tendinha que tinha pra ver de cima. Eu vi uma barata na parede. Ô pai, você... Mas não era uma barata normal. Era uma barata desse tamanho. Aí eu falei assim pro Marcelo, eu falei, na Polônia não tem barata. Aqui é mais norte que lá onde a gente mora. Por que que essa barata tá aqui dentro? Beleza. Falei, mano, eu vou... Não, eu vou me libertar disso, eu vou me libertar. Deve ser por causa dos animais e tal, que tá atraindo barata, enfim. Só que não. O lugar, ele tem baratas de propósito. Eles foram lá no Suriname pegar uma espécie de barata em específico pra colocar dentro do lugar. Só que aí, tipo, meio que perdeu o controle. O negócio tem a própria biosfera. O negócio até chove lá dentro por causa da evaporação das plantas. Porque é pra servir de comida pros pássaros que tão lá. E tem, tipo, milhares de milhões de espécies. Então você imagina dormir numa barraca daquela de praia. Nunca. Você imagina dormir num hotel. Nem por um milhão de reais, de verdade. Mano, e aí eu comecei a me dar umas coceiras que eu tenho medo de barata. Eu tenho pânico de barata. E as piscinas tudo fechadas. Tomou água tudo fechada. Os restaurantes tudo fechados. Eu fiquei pensando, mano, se tem barata... E tinha muita barata. Você pisava, as baratas saías. Falei, mano, se tem barata aqui. Você já tinha pago pra entrar. Já tinha pago. Era 25 euros e você pagava mais se você ficasse mais horas. Que eles chamam de early bird. Que é a pessoa que acorda cedo, né? Que a gente tinha ido bem cedo. Tudo fechado. O restaurante, um restaurante só aberto. Falei, mano, se tem barata aqui. Imagina, deve ter barata na comida. Óbvio que tem. Aí nós fomos embora de lá, tipo, super estressada, super revoltada. Porque nada funcionava. O parque aquático fechado, as piscinas fechadas. Tudo em reforma. Mas vocês ficaram um pouquinho o tempo lá. Não, acho que a gente entrou, a gente deu a volta no domo e já saiu. A gente se trocou rapidinho e saiu. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar no TripAdvisor. Tinha milhares de milhões de pessoas falando que, tipo, que tinha sete baratas no quarto. Que a barata subiu nas costas. Que tava na piscina e a barata tava boiando. Sabe assim, uma coisa louca. E a gente tava tão empolgada. É o lugar em si que eu não tenho desenho. Eu fiz até um vídeo detonando o lugar. Eles me responderam, eles me responderam. Falaram que as baratas são colocadas lá de propósito e tal. Mas, mano, é barato. O negócio se procria e vai se produzindo. Não, nojento. Quando você vai ver lápis de pássaro, meu, põe uns de plástico. É, põe uns negocinhos de cimé. Ai, olha, bizarro. Tem, tem um na sua terra também, Portugal. Vai, vai, bora. Minha terrinha. Vou cortar essas minhas tosas, que eu tô bem chata mesmo tossindo. Olha, é o seguinte. Eu fui pra Portugal e aí peguei uma erbinha bem lindo. Em Lisboa? Em Lisboa. Bem bonito mesmo. Uma casinha. Tudo, assim, tradicional ali naquele bairro. Bem tradicional, que eu esqueci o nome. Albuferas. Ah, esqueci o nome. Beleza, eu estava no Airbnb e tal. De repente, eu fui dormir. Por quê? Porque eu estava com aquele meu amigo português, que mora lá, sabe? Sim. E estava também com uma amiga amiga de Moçambique. E a gente estava tudo conversando. Eles foram embora. Era, tipo, duas da manhã. E eu fui dormir. No que eu deitei na cama, eu comecei a ver uma fumaça entrar por debaixo da porta. Eu lembro de sair também dos stories. Eu lembro. E aí, eu estava na cama, bem do lado da porta. E aquela fumaça entrando, e eu comecei a intoxicar. Eu comecei a tossir. Eu disse, tossir. Um negócio pequenininho, com uma mini janela. Eu abri a janela. Aí, eu tive a belíssima ideia de abrir a porta. Opa! No que eu abri a porta, o prédio da frente estava pegando fogo. E a fumaça inteira estava entrando por debaixo da porta, porque era a época de incêndio, lá em Portugal. Aí, o que eu fiz? Liguei para o bombeiro. Aí, liguei e falei assim com o português de brasileiro, bem desesperado. Falei, olha, eu estou pegando fogo aqui. Eu já que dei o endereço. Deu 3, 4 minutos, um monte de bombeiro. Você ouviu os bombeiros? Foi você que chamou? Não, eu acho que outras pessoas tinham chamado também. Só que aí, calhou com a minha ligação, e aí, ficou um monte de bombeiro. Bombeiro entraram dentro da casa. Eles falaram, ah, então, você tem que ficar respirando para o outro lado. É, respira numa toalha, não sei o que. Eu já tinha respirado tanta fumaça, mas tanta fumaça. Eu tossia, eu estava rosa. Eu falei, eu vou morrer. O ar não vinha aqui, assim, sabe? E aí, eles contiveram o fogo e tal, não sei o que. Só que eu fiquei, tipo, com uma tosse. Eu tossia preto. Saiu com uns catarro preto por uma semana. Eu fiquei com um trauma, cara, de fogo. Não tenho dúvida disso. Mano, só perrenguinho chique, tá vendo? Quem acha, né? As pessoas falam assim, é super rica. É rica, né, meninas? Não importa. Não importa se eu pego um Airbnb ou o hotel mais chique da Polônia, que foi o que a gente foi agora em janeiro, que também teve alarme de incêndio. Ou seja, não importa. Perrenguinhos acontecem em qualquer lugar. E perrengões, na verdade. Perrengões. E o último, só para te falar, Carol, eu acabei de chegar aqui, né, nesse país Europa, né, no caso, no país Polônia. Na verdade não foi na Polônia, foi na França mesmo, em Paris. E a gente chegando, cadê o trem? A gente entrou no trem, o trem na próxima situação falou assim, ó, a gente não vai porque tá tendo problema elétrico, nós ficamos quatro horas e meia dentro do trenzinho. Ai, minha conta. Pode contar? Mais? Porque já tem um vídeo grande, não tem problema? Não, pode contar. Você vai dividir em 25 minutos. Você vai dividir em 21 minutos. Não, pode deixar. Tem muitas tosses suas, eu vou cortar. É verdade, eu tô tossindo bem. Eu e o Edu Wizard indo pra Disney, pegamos aquele trem que foi pra Disney. Ah, sim, o erro era. É, é isso aí. Conversando, isso é que o trem parou na última estação, todo mundo desceu e nós lá, dentro do trem, conversando. Daqui a pouco eu vi que o trem ficou parado um tempão, assim, no lugar. Que estranho, né? Um descampado, assim, eu falei, Edu, eu acho que a gente esqueceu de descer e o trem não prestou mais serviço. E dito e feito, a gente ficou num lugar que a gente abriu a porta do trem e era um buraco, assim, de um, sei lá, um... E agora? Um metro e cinquenta pra descer. Não, ele não ia mais. Aí eu comecei a apertar todos os botões do trem. Tudo que tinha de botão eu apertei. Eu apertei freio, apertei segurança, apertei a agência nacional, eu puxei uma alavanca, eu fiz tudo. Daqui a pouco me veio um homem. Vocês estão fazendo aqui? Pardon? É. Pardon, Maguzeira. Aí eu falei, ah, então, a gente esqueceu de descer. Aí ele desceu nós no trilho e a gente foi andando. As fotos que vocês veem no Instagram, os vídeos que você vêem... Mas eu contei no Instagram um dia. Eu falei, gente, a gente tá preso no trem sozinho e, tipo, ficamos lá um tempão. Gente, isso daí não é perrengue, eu não sei de nada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram deste vídeo, não esqueça de clicar no like. Tem que deixar o like. Sim, inscreva no meu canalzinho e no canalzinho maravilhoso dessa milionária que está na minha frente. Vamos atingir logo, muitos milhões, não é mesmo? Sim, é verdade, eu mesmo. Quero dinheiro também, mas a gente não come. Não conta nada, tá bom? Porque as pessoas são invejosas. As pessoas são invejosas. É verdade. Tudo bom. E é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima. Beijos.